Boa tarde, gente! Hoje eu estou linda, não estou, gente? Hoje eu fui no salão agora cedo, eu fiz a minha escova, eu quero ficar toda linda, maravilhosa, dentro do sexo abril, tirei foto, a foto já está no blog. E hoje eu irei falar sobre um ultra, super, mega lançamento da Abelha e Rainha, que eles lançaram há mais ou menos 3 meses. E eu não tinha feito a resenha no blog e nem aqui no canal. Ontem entrou no blog à noite e eu estou muito feliz, porque eu acho que eu fui a primeira blogueira a fazer essa resenha, eu acho. Então, hoje eu irei falar sobre o hidratante co-melo da Abelha e Rainha. O que, carinha? Achou dele, amei, adorei, ele é ótimo. Então, ele é esse aqui, tá, gente? Esse botinho aqui eu comprei, eu estou usando, que eu provo, que eu estou usando há 16 dias, ontem que entrou à noite no meu blog. Aí eu falei meus 15 dias, mas hoje tem 16 dias que eu estou usando e uso a cápsula também, duas por dia. O que que eu achei? Hoje eu não irei falar muito da cápsula, não, é porque a cápsula eu irei fazer uma resenha no blog aqui, daqui a 15 dias, é para eu falar aquilo que eu achei dela em 30 dias, ok? Então, hoje eu irei falar desse creme maravilhoso. O que que eu achei? O primeiro dia que eu usei ele, eu usei essa cápsula também. Eu irei falar a mesma coisa que eu falei, gente, no blog. Eu vou e passo o hidratante e reparei que logo no primeiro dia ele soa bem na minha pele. Quando eu tomei a cápsula no primeiro dia, o meu corpo ficou muito, mas muito mesmo, gente, quente. Mas quente o dia dá medo, medo, medo. Eu fiquei muito assim, preocupada. Aí tá, eu não uso esse hidratante, a mesma coisa que eles ensinam na revista, que é uma vez ao dia e duas cápsulas por dia. Eu uso esse hidratante de manhã, eu lavo meu rosto, o tônico e eu uso ele. E após o filtro solar, eu uso ele. De duas em duas horas, eu sempre reponho o filtro solar. E uma vez ao dia, eu pego duas cápsulas e tomo o de uma vez. Que a carina na padrinha esquece, que eu esqueço. Aí eu já engulo as duas o de uma vez. O que que eu achei? Logo no primeiro dia, eu falei, logo no segundo dia, eu vi que a hidratação foi imediata. Com cinco dias, eu usando a cápsula e o hidratante, eu reparei que diminuiu muito o meu bigode chinês. Que, se vocês repararem em outros vídeos, mesmo com a minha maquiagem, estava muito invisível o meu bigode chinês. No décimo quinto dia, que foi ontem, eu reparei que a minha pele clareou não só as manchas, como isso ocorre no baba ou de caracol. Para mim, o baba ou de caracol, ele clareia, gente, mas é a mancha. Mas, já o cocumelo, ele clareou a minha pele inteiramente, o total. Não só as minhas manchas. Então, eu indico. Para manchas, baba ou de caracol. Para uma certa, é para clarear o rosto inteiro, né? Assim, é sendo manchas ou não, a cápsula, a cocumelo e o creme, o hidratante. Eu reparei o quê? Que o hidratante com a cápsula, ele é mais rápido, entendeu? O resultado dele é muito mais rápido. Então, gente, por favor, a hora que vocês comprem o hidratante, comprem a cápsula também. É porque é muito maior o retal, ok? E eu amei. Eu queria falar muito mais de coisas hoje. Mas, eu ainda volto com essa resenha dos meus 30 dias com a cápsula, a cocumelo, mais os meus 30 dias com o hidratante, a cocumelo. Eu irei fazer a mesma coisa no blog, que eu sempre faço isso no blog. Eu irei fazer aqui. Eu espero que vocês amaram essa resenha. Vocês amaram a minha pele. Olha, no meu blog, gente, irá estar aqui embaixo tudo. As minhas fotos feias que eu tirei o dia que eu comecei a usar o hidratante, que foi o primeiro dia da máscara vermelha que vai vir. É mais de 15 dias, uma outra resenha dela. O dos meus 30 dias com ela. Então, eu amei. Curtem muito o meu canal, essa resenha. Se inscrevam, gente, por favor. Eu quero chegar rápido a mil inscritos. É o meu sonho. É chegar rápido a mil inscritos. E... Amo todos os comentários. Então, comentem muito. Olha o meu blog hoje, que ele tá ultra, super, mega, máximo. A resenha. Ele tá show que eu... Eu falo melhor... Não, que eu escrevo melhor que eu falo. Entendeu? Então, beijos. Até amanhã. Com nova resenha. Tchau, tchau. Tchau.